A partir de agora, para avaliação dos senhores jurados e aplausos do público presente, a representante do grupo Coração Caipira, a senhorita Ju Silva! O tempo deixou sua marca. Maracatu, frevo, chachado e baião, aos ritmos latinos que assim se misturam ao nosso jeito de dançar, cantar e folclorear. Misturando cores, culturas e tradição, minha arte revive as noites de São João. Planeta do Tempo, uma arte de fazer teatro, que a Coração Caipira vai lhe mostrar. O Sertão do Forró, Chachado e Baião. Eu vou mostrar pra você, como se dança um baião, e quem quiser aprender, é por favor prestar atenção. Chachado, chachado, chachado. O Sertão do Forró, Chachado e Baião. O Sertão do Forró, Chachado e Baião. Tem chachado, 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 tem chachado. Arrastando a encruz e bichipadinho, vigilanteão. Vigilanteão. Vamos cair na folia, ao som do eterno capim. Eu sou Ju Silva, garota por papi, Coração Caipira. Certa vez de montaria eu descia o Paraná. Daqui a pouco que remava, não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que daqui a pouco falava. Coração Caipira. Eu sou Ju Silva, Miss Caipira. Ela chegou, vem trazendo emoção. É linda a nossa rainha, dona desse São João. Minha fogueira acende nela, acende nela o fogo da minha paixão. Foi você, ai, ai, minha fogueira, meu coração não aguenta mais sofrer. É você, ai, ai, minha fogueira, meu coração não aguenta mais sofrer. Olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da palha do meu chapéu. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu mais sombido. Foi uma noite igual a essa, e tu me deste o seu coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, só te baiou no salão. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. Viva São João, se a sua praxão é que é o vivo. Ela me deu seu amor, eu tomei. No dia 16 de maio viajei. No espaço nada atropelado procurei. O meu amor aferreado. Bela, linda, criatura, bonita, nem menina, nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, o táxi faz da zona. Apenas apanhei na beira-mar, o táxi faz da zona. Opa! Alegria! Se é só pra chama, é que é o seu São João! Ha, ha, ha! Olha aí! Aplausos para a senhorita Ju Silva, de coração caipira. Ei, Augusto Júnior. Ei, bom retorno, obrigado.